Em Marabá, todos os anos, no período do verão amazônico, são as queimadas. Nós estamos aqui em um ponto onde essa incidência é maior neste período do ano, que é o encontro aqui da Marabá pioneira com o núcleo Cidade Nova, nesse campo onde pontos e focos de incêndio são encontrados durante várias vezes deste período de verão amazônico. Nós estamos mostrando aqui bem ao fundo um ponto de queimada onde começou a acontecer logo no início da manhã aqui em Marabá. Como você vai ver aí nas imagens, tem pontos de queimadas desse incêndio em várias áreas aqui do terreno espalhadas. E você que está nos acompanhando e vendo esse ponto de incêndio, foco de incêndio em qualquer parte da cidade, em qualquer núcleo, em qualquer bairro, você pode estar denunciando. Além de ajudar, você também está contribuindo com o meio ambiente. Até agora, fechando o mês de setembro, a Coordenação de Proteção e Defesa Civil atendeu 123 ocorrências de focos de incêndio em Marabá, das quais 65 foram na Nova Marabá, 34 na Cidade Nova, 10 em São Félix e 14 na Marabá Pioneira. De acordo com a Defesa Civil, as principais causas das ocorrências de focos de queimadas estão ligadas à queima de resíduos sólidos, o lixo, descartados erroneamente ou vegetação seca em áreas urbanas, com o intuito de limpeza ou diminuição de volume do material. Há incidência também de queimadas em região de floresta, geralmente promovidas por agricultores e pecuaristas, em áreas de pastagens ou de agricultura, para renovação do solo, como também fumantes que descartam as bitucas de cigarro de forma incorreta na natureza e podem ocasionar um foco de queimadas. A Defesa Civil orienta a população em caso de queimadas que liguem para os números 94-99173-7173 da Defesa Civil ou 193, ou para os bombeiros 190, pois há um trabalho conjunto entre a Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Lembrando que realizar queimadas em centros urbanos é crime e você pode pagar multa ou até ser preso. Sara Maria para o Grupo Correio de Comunicação.